Agora é o seguinte, presta atenção nessa história absurda, absurda. Uma mulher teve uma surpresa extremamente desagradável durante a noite. Isso aconteceu de ontem pra hoje, tá? De terça pra quarta. Ela foi surpreendida por um vizinho que após alguns dias ali rondando, cevando a casa dela, o salafrário invadiu a casa da mulher e tentou abusar sexualmente dela. Veja só na matéria do Alfredo. Final da noite desta terça-feira, início de madrugada, a polícia militar foi chamada pra comparecer no residencial Andorinhas, no Conjunto Habitacional Novo Oeste. Por lá, um homem de 23 anos teria invadido um apartamento da vizinha, a qual ele há três dias estava importunando, dizendo que estava apaixonado pela mesma. A mulher, que estava na porta do apartamento, foi surpreendida pelo vizinho, que rapidamente passou a mão nas partes íntimas da mulher e tentou pegar o filho dela, menor de cinco anos. A mulher começou a gritar e o homem foi contido pelos vizinhos, que segurou o homem, mas ele conseguiu se soltar e foi embora pra casa dele, que é ao lado. Assim que os militares chegaram, tiveram a entrada franqueada pelo irmão do autor. Lá dentro, os policiais encontraram o rapaz totalmente despido, sem roupa nenhuma. O homem colocou a roupa e foi levado pra DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Lá na delegacia, o homem não quis gravar entrevista, mas confessou que tivesse passado a mão na mulher por conta do desejo sexual por ela. O mesmo relatou que sente uma atração pela mulher e que teria sonhado com ela na noite anterior, desejando encontrar a mesma. A mulher relatou que há três dias o homem está importunando ela, fazendo campana na frente do apartamento dela e ficando escondido, observando a mesma de longe e que já tentou por duas vezes pedir pra sair com a mulher, que recusou e disse ser casada e não gostar das investidas do vizinho. O rapaz, de 23 anos, recebeu voz de prisão em flagrante e irá responder pelo crime de importunação sexual. O crime de importunação sexual, quando há o toque ou a distribuição de material pornográfico, prevê pena de um a cinco anos de cadeia. O delegado plantonista da DEPAC deu voz de prisão em flagrante e o rapaz irá aguardar pela audiência de custódia em regime fechado no Presídio de Segurança Média de Tras Lagoas. E aí